Fala galera ligado no canal Point Games aqui, quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E hoje o segundo vídeo dessa nova fase aqui da Chapecoense Tentando acesso à primeira divisão, a Série A do Brasileirão No momento eu vou jogar aqui a segunda partida da Copa do Brasil, o jogo de volta O primeiro eu perdi de 3 a 0 E agora eu tenho que fazer pelo menos um 3 a 0 para ir para os pênaltis Vamos dar uma olhada, informação do time, calendário Deixa eu ver se o calendário aqui mostra, não mostra não Só mostra se eu clicar, vai se abrir ali Eu tomei de 3 a 0 Vamos ver a lista dos jogadores Não, não é isso aí que eu estou procurando Não é isso aqui também que eu estou procurando Ah, acho que é esse aqui Ah, mas aqui é dos meus jogadores Ah, aqui ó, informação da competição Será que é isso aqui? Não é não Informação do clubes, também não é Informação do time, não é também Informação da competição, será que toda vez eu vou ter que vir aqui Para saber isso aqui Aí é ruim Nossa, é isso aí mesmo Tá louco Foi pior Bom, vamos lá Classificação por gol Marcelo de Oliveira do Oeste Dois gols Bruno Lopes Dois gols Dois gols Dois gols E aí vem ali Natan do Curitiba Dois gols Felipe Menezes CRB Dois gols Valdir Vazque da Gama Dois gols Bustamante H Bustamante CSA Dois gols Neneno Fluminense Dois gols Samir do Esporte Dois gols Jonatas Beluso Juventude Dois gols Luiz Adriano Palmeiras Dois gols Vamos ver assistências aqui Alexandre do CSA Três gols Lennon do Guarani Três gols Três assistências Lennon do Guarani Duas assistências Diego do Flamengo Duas assistências Bom Vamos pro plano de jogo Salvar agora aqui Alterar a tag de defesa Missão automática Muito tarde Isso aí Ah não Sério Agora Só um pouquinho mais Vou deixar os caras Bem abertos Aqui Tá todo mundo ok agora Vamos procurar Alguém aqui no banco Melhor Isso tá ruim 6363 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 7363 1 Esse cara é ruim pra caramba Bom, ah Tá tudo ok ali, ah, então vamos embora pro jogo Vamos ver aí Bom, pro jogo não, né Agora vamos conferir aqui, falta longa Camilo, curta Nossa Com esses caras aqui Vou bater falta, hein Falta dois Camilo Camilo, Camilo Camilo, aí Cadê esse que ataca Capitão Camilo É, vamos lá, né Ah, é Vamos ver aqui, contra-ataque Passe longo Passe aqui, aqui agora Passe novo, passe aqui Ampla Vou colocar pelo meio Flexível, não Manter formação Colocar na metade aqui Defensiva, retranca Ampla, tradicional Muito ótimo Beleza Aqui A lateral É muito bom Isso aqui Também Posso move Abre o cruzamento Vai girar Marcação Marcação Pressão Sassar Safada Aqui Agora sim Vamos lá pro jogo Agora eu vou jogar de branco Deixa eu fazer injusto Vai gostar da camisa azul Olha o calção branco Ali Já dá pra mudar o calção E o meião também Colocaria no fangestor de azul Pelo menos o meião Dez azul Olá amigos Boa noite a vocês Todos que estão ligados Na nossa transmissão Hoje o dia Amanheceu Chuvoso E a previsão É que caia Ainda mais água Durante a partida A chuvarada Porém Não é problema Para os torcedores Que marcam presença Com muito entusiasmo Nas arquibancadas Também não é problema O gramado Que possui Um excelente sistema De drenagem A gente espera Que também Não seja problema Para os jogadores Que prometem Um jogo Muito movimentado Bom, viemos Cumprir a tabela Um dos mais conhecidos Estádios do planeta O sonho De muitos atletas É pisar no gramado Neste local Mundialmente famoso Opa O jogo começou Os caras estão rápidos Hoje, hein Nem deu tempo De eu falar Acha que conhece O time Perdeu o jogo De ida em casa Eu vou dizer Uma coisa aqui É um resultado Que deixa o time Nas cordas São 90 minutos Para evitar o nocaute Olha aí A posição é boa Abriu pela esquerda Perdeu o equilíbrio E a jogada Tentou mais um drible E acabou sem a bola A posição é boa Opa Que beleza A defesa Tira o perigo Dali Que isso Estamos no começo O jogo ainda Pega o fogo O time Mostra a reação Aí, galera Mandou por cima Uma chegada Bem mais forte Falta marcada Brincadeira, hein Bruno Pacheco Estamos chegando Estamos chegando a metade Do primeiro tempo E ainda ninguém Chutou a gol Parabéns aos informes Arthur Gomes Camilo Abriu o jogo Pela ponta Bruno Pacheco Arthur Gomes Essa aí Vai pra dentro Tirou dali E acabou Com a pressão Bruno Pacheco Arthur Gomes Bola enfiada Bola enfiada entre a marcação Olha ela lá dentro Um presentaço pra eles Bruno Pacheco A metida de bola A Chapeco Tem um latifúndio Pra explorar Ali na lateral Direita do adversário Bom, ele tá sempre ali Aberto pela ponta Dando amplitude Dando opção E uma hora pode Dar certo, né Como dizia o velho E brilhante narrador É bom a defesa Por as barbas de molho Com as jogadas Pelas pontas Chegou junto E conseguiu Roubar a bola Ardur Gomes Robinho Fez o lançamento Pra frente Não temo de pensar, né Rodriguinho Henrique Léo Ele está tentando Achar um espaço Tava bem ali Tomou a bola Henrique Arthur Gomes E eles ligaram O contra-ataque Que fase Ele nem Costou na bola Será que todo time É assim Ou só o Cruzeiro Porque Sei lá Não sei O jeito que eu tô jogando aqui Eu vou É rebaixar a Chape Pra Série C Série C Bola tá quente Goleiro Passeando ali Pela defesa Capricho Chegou De cabeça O lugar tava certo Mas a cabeçada Não saiu o gol agora Mas pode sair Contenta a gente Dentro da área Do próprio time Será? Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar não Ah não Olha o cara no meio da área Fica muito Olha o cara no meio da área Sem chance Sem chance Não tô vendo possibilidade De fazer um gol Tem que virar três Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance Vamos pra Prática suicida Agora Chima Tentar inventar aqui Não sei se eu vou conseguir Não Vamos ver Tentar inventar aqui 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 E aí Vamos ver se vai né Custa nada Tentar Tá perdido mesmo A pinta o árbitro E o segundo tempo começa A Chapecoense Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa né O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso A gente sabe que eles são Muito bolos na interceptação de passes E o Jogos apretou em falta marcada O cartão amarelo ficou até barato Olha isso É É Melhor assim Para o jogador violeta Que isso Cadê o efeito da bola Eduardo Arthur Arthur Gomes Preparou Chutou pra longe Pra arrumar a casa Rodriguinho Rodriguinho Saiu pela lateral Eduardo Eduardo Procurou alguém ali na frente Chegou A zaga Desviou a zaga É esse canteio E acaba arrumando a casa Ali atrás Vai sair o chute Tentou o passe Lá vem a bola Tentou tirar De novo Bola na área E o time retoma A posse de bola Rápido Lá vem a bomba Pressão total Já não saiu O ô Que a pressão Tá total Tá Que o único zero Todo dentro da área Eu acho que não tem Ninguém lá na frente Não é o Fábio Não é o Rafael Chegou a hora Da substituição Ah não Pegou ruim demais Robinho Jackson Henrique Abriu ali pela direita Chegou na marcação E recuperou a bola Bruno Pacheco Eduardo Eles já recuperaram A bola de novo E ele chega bem Pra acabar com o ataque Chegou bem E recuperou a bola Ai goleiro Novos problemas Recuando tanto assim Como quais Hein Mauro Hamilton Chute de meia distância De longa distância Até tiro de meta Fica tudo dentro da área Às vezes não consegue nem Vem a bola Se atrai o adversário É sempre um perigo Vai ficar um pouquinho Mais à frente Henrique Dedé Tira dali Thiago Neves Meteu pelo alto E se ele tivesse acertado O passe Poderia ter saído Alguma coisa melhor Olha a tentativa Era boa né O passe Ele foi errado Pelo meio E a bola chegou nele Conseguiu afastar o perigo Tentou a metida de bola Agora ele procura o espaço Depois cruza Forte providencial do passe Afastou o perigo Rodriguinho O juiz confirma Dois minutos de acréscimo Vem o passe Lá vem ele de novo Olha a batida Cê é louco Boa defesa do goleiro Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não sai o gol É Já era Tirou dali E acabou com a pressão Mandou ali na marca do pênalti A Chapeguense Está fora A partida de hoje Terminou empatada E a classificação Foi teclarecer Felizmente Por causa do primeiro jogo O tal placar agregado O placar cunhado O resultado não é nada bom Para os caras não Antes de encerrar Antes de encerrar Queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise Sempre perfeita Durante esta noite Até a próxima Milton Até a próxima Pessoal Tchau 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 Olha lá Olha a posse de bola Chute a gol Nossa Totalmente diferente Pô Que que eu não joguei Assim no primeiro jogo É Vivendo e aprendendo Né A rapaz foi o melhor Jogador deles Lá Aí colocou O Eduardo Aqui pra mim Não era pra ser Né Flamengo fez mais 4 isso aí é isso mesmo, Flamengo 4x0 no Guarani 0x0 não tem um papo do gol fora de casa, não o Fluminense perdeu de 4x2 depois deu de 2x0 foi pênalti, perdi não ah não, foi pênalti não tá certo ali, 4x4 aí o gol foi 4x0 é é bom quem passou com o Flamengo Cruzeiro Vasco Coríntia São Paulo Fluminense Atlético Paranaense Grêmio Internacional virou o jogo América Mineiro Esporte Atlético Mineiro CRB CRB Red Bull Bragantino Juventude e Palmeiras infelizmente agora o computador não mostra os jogos e ele já se muda e já vai direto para a final então não dá para só para ver os resultados aí já começa a primeira jornada da Série B próximo vídeo contra Chapecoense contra Sampaio Correia jogar na Arena Condá vamos ver se a gente estreia com o pé direito aí né vamos ver se estreia com vitória porque essa estreia aqui na Copa do Brasil não foi boa não eliminar na primeira fase e outra eliminar no primeiro jogo né bom vamos lá informação do time base de dados base de dados informação da competição isso daí aí vamos lá que coisa chata hein tem que mexer aqui Copa do Brasil rodadas vamos lá ver quem foi o campeão São Paulo foi o campeão em cima do Juventude ô louco Juventude chegou na final vai me dar trabalho então aqui na Série B hein vamos ver aí a trajetória do São Paulo aí ó primeiro jogo que vocês viram lá foi São Paulo e o Operário derrotou depois o São Paulo pegou Fluminense venceu de 4x1 e depois o São Paulo pegou o Grêmio e venceu de 4x1 também e aí depois pegou o São Paulo e venceu de 3x0 louco hein São Paulo e agora vamos ver a trajetória aqui do Juventude Juventude pegou o Ceará e ganhou depois pegou o Palmeiras e ganhou do Palmeiras depois pegou quem ali ó pegou o CRB que eliminou o Santos e depois que eliminou o Santos eliminou o Red Bull Bragantino e aí pegou o Atlético Mineiro e ganhou o Atlético Mineiro e ganhou do Coritiba e ganhou do Inter e aí o Juventude ganhou o Juventude e ganhou o Juventude e ganhou o Juventude e ganhou a trajetória dura ali também ele chegou né na final então vai dar um trabalho aqui é um favorita a ser campeão da Série B né vamos ver quem foi o artilheiro o artilheiro foi o Felipe Menezes do CRB com 6 gols o Everton de São Paulo com 4 gols o Anthony de São Paulo 4 gols Neneno Fluminense 4 gols Jonatas Beluso Juventude 4 gols o líder em assistências vamos ver Hernanes de São Paulo 8 assistências seguido com Diego do Flamengo 4 assistências o time do torneio goleiro Vitor do Atlético Mineiro zagueiro Vitor Ramos do CRB com Herboleda de São Paulo lateral direito Dani Alves lateral esquerdo Felipe Luiz do Flamengo volante Coelhar do Flamengo meia pela ala direita ali Everton Ribeiro do Flamengo e pela ala esquerda Maciel do Juventude meia armador Felipe Menezes do CRB atacante Everton Cebolinha do Grêmio e Gabriel Barbosa do Flamengo 4 jogadores do Flamengo 2 do São Paulo 2 do CRB 1 do Atlético Mineiro do Juventude e 1 do Grêmio só não deu pra ver quem foi o técnico ali né deixa eu ver título individual o melhor jogador foi o Daniel Alves o artilheiro Felipe Menezes assistência Hernanes prêmio de melhor técnico Noronha de São Paulo Noronha no caso era o Fernando Diniz né bom é isso aí próximo próxima partida Chapecoense contra Sampaio Correia termino o vídeo por aqui até mais galera fui Aigi que oi que oi que oi chegou a ser